Se preocupe em aprender, porque aquilo que você aprende, ninguém tira de você. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Nilson Ribeiro, aqui do canal do Sítio Terra Viva. Prazer em estar contigo mais uma vez. Quero lhes passar algumas informações maravilhosas para você que usa motosserra, tá? Principalmente quem está sendo motoqueiro aí, trabalha com motosserra. Pela primeira vez, tá certo? Olha, alguns detalhes que você... Algumas precauções que você tem que ter com a sua máquina, tá certo? A primeira delas que eu quero te passar é a mesma coisa do que eu passo para o pessoal que usa as roçadeiras. A minha eu usei ela só uma vez. Você terminou de trabalhar, amanhã você não vai usar. Você retém o combustível dela, desce ele todo, né? Deixa tudo direitinho aqui o tanque. Deixa direitinho o tanque. E aí, você funciona ela para poder... Ela... Queimar aquele combustível que está ali, entendeu? E aí, você pode guardar ela bastante tempo que não vai ter nenhum tipo de problema. E outra coisa, para quem usa pela primeira vez uma motosserra... Digo isso porque muitos já me perguntaram... Depois eu vou fazer mais vídeos dela aqui para você. Mas isso aqui é só o início aqui. Muitos me perguntam... Para que serve esse outro recipiente que ela tem ali com um símbolozinho de óleo. Se a máquina é dois tempos, para que que tem aquele símbolo de óleo aí também. O pessoal se preocupa achando... O pessoal tem dúvida... Achando que o óleo dois tempos vai nesse reservatório aqui, porque aqui vai um óleo. Isso para você que está usando a motosserra pela primeira vez, tá? Então, você já usou aí... Se é acostumado, você já sabe. Aqui, ó. Aqui é o combustível. A gasolina. Esse que fica próximo aqui ao acelerador. Certo? Que é a gasolina. A gasolina, você já põe ela misturada também nesta aqui com óleo dois tempos. Eu não conheço motosserra quatro tempos. Se alguém conhece aí, me diga aí. Certo? Motosserra que eu conheço todos os dois tempos. Em moçadeira quatro tempos. Agora motosserra, eu não sei. Mas, Anil, se esse outro recipiente de óleo aqui, aqui está cheio de óleo. Não é óleo para motor. Isso aqui eu uso aqui um óleo queimado. Porque eu não vou colocar óleo novo aqui. Tá certo? Para quê? Para lubrificar a corrente. Porque essa corrente aqui, se você não estiver lubrificando ela... Ela... Ela cega rapidinho, rapidinho e acaba com tudo. É coisa rápida mesmo. Coisa aí de você cortar uma árvore e espedaçar ela, já acabou com tudo. Já moeu tudo, entendeu? Então, você tem que estar colocando o óleo aqui. Eu coloco o óleo de moto ou de carro. O óleo queimado já. Que é aqui, ó. Nessa parte aqui, onde fica esse suporte aqui que você segura. Esse guidãozão lateral aqui, tá certo? E além disso aí, não tem mais que colocar combustível nenhum nela, não. São só esses dois. O combustível é da corrente, que é a lubrificante. O combustível do motor, que é o óleo dois tempos com... A gasolina comum. Tá certo? Para esse tipo de máquina, só uso deste. Lobrax. 40 ml. Também igual, faço nas vassadeiras. Para cada litro de gasolina, né? E aí você tem máquina para muito tempo. Tá ok? Aí para você que nunca usou a máquina, ela vem com... Essa igniçãozinha aqui, ó. Né? Stop. Para baixo. E ligado para cima. Tá ok? Aí vem com um afogador. Que é para você funcionar. Né? Deu partida lá, ó. Funciona. Quando você aperta ele para acelerar, ele já desce o afogador automaticamente. Não, isso é. Ele veio. E só a primeira partida. Depois que ela está funcionando, você parou meia hora, uma hora, não precisa de sinal. Com o local frio, depois de uma hora, já precisa do afogador. Funcionou. Apertou aqui, tocou no acelerador, automaticamente ele desce. Não precisa se ficar voltando no acelerador. Embora as da roçadeira, os afogadores das roçadeiras deveriam ser assim também automáticos. Né? Porque tem muita gente que esquece ele e logo começa a pipocar tudo e apaga. E aí o cara demora a descobrir que ele estava, que o afogador trabalha para baixo. Às vezes até liga, manda mensagem para a gente, entendeu? Então aqui, ó. A ignição. Afogador. Afogador. Tá ok? A partida também aqui, normal, no trato. Aqui a trava dela, que você não pode esquecer de jeito de maneira. Porque ela já está liberada aqui, ó. Aqui você funcionou, acelerou qualquer coisinha, ela já vai rodar. E ela estando rodando aqui, olha, ela já desce o óleo na corrente. Ela vai girando e já vai lubrificando, entendeu? Vai lubrificando. Quando tem óleo lá, a minha tem. Já vai molhando um pouquinho a corrente aqui. Ela fica toda molhadinha aqui, essas partes aqui de corte, entendeu? E aqui também. Ajuda ela a girar de maneira extraordinária, né? Então você tem que fazer, quando ela está assim, ela está livre. Então você tem que trabalhar com ela. Quando vai funcionar, aqui, travada. Funcionou. Você pode até acelerar ela um pouquinho se quiser. Mas ela está travada, ela não vai rodar isso aqui. Aí você fez isso aqui, meu amigo, ela está livre. E aqui corta a coisa. E não é pouco não, viu? Não roda mais. Acabou. Então você tem que ter muito cuidado com o estilo de máquina. Que é perigoso e não é pouco não. Essa aqui é do meu uso. Quando eu não estiver usando, eu vou locar para o pessoal aqui. Vou fazer uma ligação nela, né? Uma máquina extra, extra, extra. Funciona de igual para melhor do que Rostwagen e Spiel. Extra, 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 certo? Um forte abraço e para você aí. Que Deus continue lhe abençoando, certo? Foi mais um vídeo onde a gente bate um papo aqui sobre as máquinas. Nós vamos aprendendo, vamos passando para vocês. Aqui não tem nenhum dono da verdade. Tem um cara que está sempre pesquisando para aprender e está dividindo com vocês, tá certo? Se você quiser me remunerar com alguma coisa, basta você inscrever no meu canal. Deixar o seu joinha, tá certo? E compartilhar os vídeos. Ah, se você quiser receber mais notificações, toda vez que eu postar um vídeo, se você quiser recebê-lo aí, porque eu não posto nada corriqueiro, só coisa sobre máquina. Basta você deixar o sino acionado. Receber todas as notificações deste canal, você diz sim. Deixa o sino acionado. Sempre que eu postar um vídeo aí, você recebe do seu telefone. Quando você abrir o computador, você recebe ele. Clica nele lá, achou interessante? É só assistir e aprender o que a gente está ensinando lá, tá certo? Que Deus possa continuar nos abençoando. Tanto eu aqui, como você aí. Uma frase que eu sempre digo. Se preocupe em aprender. Porque aquilo que você aprende, ninguém tira de você.